Oi gente, pra quem não me conhece, é a primeira vez que está caindo aqui nesse canal Me chamo Carolina Castrol, atualmente eu moro nos Estados Unidos, porém estou aqui no Brasil Nesse momento, passando mais velho Então se você quer acompanhar uma rotina, saber mais sobre vendedorismo, lifestyle, viagens, beauty Você está no canal certo, tá? Esse canal transmite quem eu sou Então, tipo assim, muitas pessoas vão achar que é uma bagunça, mas não é uma bagunça É um canal onde você vai se encontrar Então, antes da gente começar, deixa o seu like, compartilha com os amigos que eu vou estar aqui te esperando Bom, como prometido, né, eu sempre vou e volto devido a minha vida corrida Eu prometi que agora eu ia trazer um vídeo por semana No mínimo cinco vídeos, um vídeo por semana, não, um vídeo por dia E no mínimo cinco vídeos por semana E aqui estou eu como comprometida Provavelmente vocês sempre vão me ver com roupa de academia Pum, 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 a mãe está ficando forte Não, mas é sério, provavelmente vocês vão me ver muito com roupa de academia aqui Porque eu estou sempre me levando antes de eu estar indo para a academia Então vocês vão ver, né, a mãe não tão arrumada, tá? Não tão, tipo, aquele place chique, pá, entendeu? Mas, enfim, hoje eu quero falar de algo que mudou, assim Foi a chave, assim, para mudar a minha vida Eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha metas, sabe? Tipo, eu sonhava, mas eu sonhava, achava que era impossível, eu deixava para lá, entendeu? E eu lembro que uma vez meu pai disse assim O problema é que minha irmã estava muito perdida E aí meu pai falou assim O problema dela é que ela deixou de sonhar Isso é a pior coisa que pode acontecer com um ser humano E aquela frase ela me pegou E aí foi quando eu percebi que eu também tinha deixado de sonhar E aí eu falei assim Nossa, gente, preciso adaptar algumas coisas aqui na minha vida Eu preciso voltar a sonhar Para as coisas começarem a se realizar Esse foi o ponto, assim, a chave da minha vida E aí a primeira coisa que eu já falei isso em outros vídeos no canal Eu ouvi muitas pessoas falando do filme O Segredo Vou botar até a capa do filme aqui do lado O Segredo, eu assisti esse filme Inclusive eu vou assistir ele novamente Toda vez que eu falo desse filme eu tenho vontade de assistir ele novamente Eu vou assistir ele novamente É O Segredo E aquele filme ele começou a abrir a minha mente Depois eu comecei a pesquisar muito sobre a lei da atração Que foi algo que abriu muito a minha mente E eu percebi que tudo aquilo que você coloca na sua cabeça E você tem fé E sai pela sua boca Com fé Sabe? Que você acredita Isso se torna possível E quando você coloca a sua vontade Você Quando eu falo sua vontade É tipo assim Não adianta você ficar parado esperando Porque nada vai acontecer Então você tem que ter fé e colocar em prática Tá? E o ideal para isso tudo é uma disciplina Quando eu entendi isso A chave da minha vida virou Eu É óbvio que em algum momento a gente tem altos e baixos E eu me peguei esse ano sem uma disciplina Assim Porque aconteceu muitas coisas E eu percebi que eu saí da minha disciplina E eu comecei a perceber que as coisas estavam desandando Coisas que não aconteciam há muito tempo E aí eu falei assim Eu preciso voltar para a disciplina da minha vida E quando eu comecei a pesquisar sobre o segredo Sobre É Lei da atração E eu comecei a fazer Eu estava Estava procurando aqui Mas eu lembrei que eu levei para os Estados Unidos Estão para a minha casa nos Estados Unidos Eu me lembro Né Quem me conhece Que tem um vídeo que eu vou fazer sobre isso Eu comprei um caderno É Vou até Vou até colocar o link Desse vídeo aqui embaixo Eu comprei um livrinho Que eu comecei a pesquisar E eu comprei um livro Que ele se chamava Um caderno de anotação Que ele se chamava O livro dos sonhos Olha eu chego até Fico emocionada Até vou até chorar Eu comprei um caderno Que ele se chamava O livro dos sonhos Esse foi em 2022 O livro dos sonhos Esse negócio assim Alguma coisa dos sonhos Não sei se era o livro Caderno dos sonhos E aí você escrevia Eu aprendi também Que não adianta você só pensar Você tem que falar Sabe? E aí você Leva seu pensamento para aquilo Por exemplo Agora no momento Eu estou pensando em mim Num carrão Carrão vermelho Diretindo Entendeu? E não faço isso toda manhã Eu levo Para o meu cérebro O que eu quero Entendeu? É isso E eu faço isso toda manhã E outra coisa Que eu faço também Por exemplo É Eu quero uma casa dos meus sonhos Eu quero um marido Eu não falo Tipo Ah eu quero Não falo Eu tenho a casa dos meus sonhos Eu tenho um marido perfeito Eu tenho Eu tenho uma família feliz Então eu falo isso Como se eu já tivesse Entendeu? E aí eu também abandonei Todas as frases negativas Da minha vida Sabe? Eu procuro ver muito podcast Eu assisto no mínimo podcast por dia Por dia sobre Afirmações E aí Eu entendi que a palavra Eu não posso Ela não pode existir na minha vida A palavra eu não posso Ela não pode existir na minha vida Por exemplo Eu tenho Ai vamos supor Eu tô com muita vontade De aprender o inglês Muita vontade de aprender o inglês E aí eu falo assim Nossa eu não consigo aprender isso Porque Isso é muito difícil Eu não vou usar Essa frase Eu vou usar assim Nossa eu preciso trabalhar Um pouquinho mais Pra conseguir isso Entendeu? Eu preciso estudar um pouquinho mais Pra eu ser fluente Pra eu chegar na fluência Entendeu? Eu vou trocar as frases Entendeu? Porque o seu cérebro Ele não me entende O não Ele não me entende Entendeu? Então é bom você Trabalhar sempre com a afirmação Porque quando você falar Ah eu não quero isso Isso vai acontecer Tá entendendo? Então Esse tem muito no filme O segredo E aí quando eu entendi isso As coisas começaram a mudar E aí eu falei assim Eu comecei a escrever No livro E eu lembro que em 2022 Quando eu comprei Esse livro Esse caderninho E lá tem Coisas que eu quero realizar Daqui a três anos Coisas que eu quero realizar Daqui a dez anos Eu queria até procurar ele Porque eu coloquei coisas De cinco anos E aí eu queria ver Mas ele não tá aqui Tá não Lá nos Estados Unidos E aí eu lembro Que eu coloquei aqui Esse ano Eu quero fazer Não sei quantas viagens internacionais Eu acho que eu coloquei Duas viagens internacionais E aí eu lembro Até o final do ano Eu fiz isso em janeiro Quando foi em abril Eu já tinha feito quatro Eu já tinha visitado Quatro países diferentes E aí Tudo que eu tinha colocado Pra um ano Em seis meses Eu já tinha Gabaritado tudo E aí Quase tudo O último Eu gabaritei No final do ano Que era Em morar fora E aí Eu gabaritei Quando foi em outubro De dois mil e vinte e dois Eu fui morar fora Então Foi incrível Assim E aí depois Eu comecei a fazer Eu falei assim Cara, quer saber? Eu vou criar O meu próprio Livro O meu plano dos sonhos E aí eu criei Um plano dos sonhos Dos meus sonhos Que foi aí Que Eu comecei a me mergulhar Sabe? Porque quando você Começa a fazer uma coisa Você vê que vai acontecer Você começa a mergulhar naquilo Quando a gente vê resposta Quando a gente não vê a resposta A gente vai desanimando Mas quando você vê a resposta Você vai mergulhando 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 naquilo E aí eu falei assim Mano, eu vou criar um plano Pra mim E aí eu criei E aí todo ano Eu faço um plano Pra mim diferente E aí eu anoto tudo Ali direitinho Inclusive Vou mostrar pra vocês Depois de muito tempo Eu até vi pessoas Pedindo pra mim Disponibilizar Né? E aí Porque o que eu comprei O coisa Eu paguei 80 reais O caderninho E aí muitas pessoas Falam assim Ah, eu vi Mas tá muito caro Ah, que não sei o que Tem como você disponibilizar Um pra gente? E aí Eu resolvi fazer O mesmo que eu fiz pra mim Eu resolvi disponibilizar Pra vocês Eu pretendo fazer isso Todo ano Se possível Porque eu troco, né? Algumas coisas Todo ano E aí Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Que eu fiz o meu Que ele se chama Grugos Que é E aí Eu resolvi fazer um Depois Eu vou Estar disponibilizando Ele aqui por 9,90 Se vocês quiserem Porém Eu vou ensinar No próximo vídeo A vocês fazerem A você fazer De graça Também pelo Canvas Tá? Ah, eu não tenho dinheiro Pra comprar E aí eu vou te ensinar Como fazer Porque eu fiz ele Totalmente no Canvas E eu vou te ensinar Como você pode fazer Ele de graça Também Pelo Canvas Não se preocupa Mas se você não tiver Tempo pra fazer E queiram Já pronto O mesmo que eu uso Vou estar deixando Um link aqui Debaixo Do meu Ó, vou estar mostrando Aqui pra vocês Esse é o prano Dormir cedo E aí eu coloquei Metas profissionais Metas profissionais Coloquei 5 aqui Pra você colocar Quais são as 5 metas profissionais Que você acha mais válido Metas pessoais Metas financeiras Metas saudáveis Metas no amor E objetivos E aí você preenche Conforme a sua prioridade Coloquei 5 pra cada Aqui Tá É Coloquei aqui também 2024 metros E aqui você vai colocar Suas 15 principais metas Pra 2024 É E aqui o quadro dos sonhos Ai coloquei minha parte De quadro dos sonhos Que eu acho que Eu acho que de todo processo O quadro dos sonhos É o essencial assim Porque é muito gratificante Você fazer um quadro dos sonhos E depois você esquecer ele ali E você voltar depois de um tempo Pra olhar e perceber Que foi o que aconteceu comigo Eu criei uma Comprei uma cartolina Uma cartola, né Cartolina Até esqueci Que você faz pra escola Existe o nome E aí eu comprei E aí eu colei É Imagens Do carro Que eu queria e tal Não sei o que E aí depois eu voltei pra ver E eu falei assim Nossa, esses dois aqui Já aconteceram Entendeu? Então isso é muito legal Você fazer um quadro dos sonhos E depois deixar lá E voltar pra ver Depois de um tempo Aí eu deixei aqui o espaço Ai Ó Pra você colar Tá Se você preferir Fazer uma cartolina Você pode fazer também Mas se você quiser pegar E colar aqui Também você pode Aí vai ficar Deixar um em branco E aí vai ficar de acordo Se você quiser imprimir Você pode colocar Tonto online Ou como imprimir Eu se fosse vocês Eu Eu prefiro imprimir E escrever a mão Tudo direitinho Eu acho que isso faz você Mentalizar Mentalizar ainda mais Tá É O quadro do sonho Mudanças de hábitos Estátua me fiz Que eu acho muito importante Numa disciplina E aí eu coloquei aqui Ó Coloquei um desafio De 30 dias Que eu acho muito importante Que é o desafio Porque eu acho Muito legal Um desafio Porque quando você Termina aquele desafio Você vai querer fazer outro Porque você Cara É muito Eu acho que é muito É muito gratificante Você fala Bota assim Desafio de 30 dias Tá Eu coloquei 30 Nesse desafio aqui Você vai gabaritar tudinho E você fica Tão assim Caralho Que legal Eu Já cheguei Caralho Que legal Eu gabaritei tudo Quero fazer de novo Aí você vai lá E faz um outro E aí você vai montar Do seu jeito Qual é o seu desafio Daqui a 30 dias Qual o diferente Que você quer fazer Do último 30 dias Entendeu Então acho isso Muito legal Também Eu acho que tudo É Constância É o que leva ao sucesso Então constância E disciplina Elas precisam Dar juntos Então acho muito legal Isso Eu coloquei meta fitness Para quem está com Por exemplo Ah eu quero perder tal Eu Igual eu estou nessa meta Agora de perder Não sei quanto porcentual De gordura Então você coloca aqui E aqui você vai vendo A sua A sua evolução Então tipo assim Eu fiz um plano Bem completo Assim sabe É um planejamento diário Tá Esse daqui é um Um plano que você É uma das partes Que você pode usar Todo dia Então você Por exemplo Imprime um Para cada dia Então aqui vai Ficar bem organizado O planejamento do dia Aqui eu botei Oito horas Que é como eu começo Do dia Porque geralmente Eu acordo seis Seis e meia Mas eu começo Tipo oito horas Então eu vou assim Ah é oito horas Eu faço isso Oito e meia Eu faço isso Entendeu É Minha Minhas top Prioridade Para fazer E notas A lembrar Entendeu É Coloquei Em Um plano Para me dar gratidão Que eu acho Que eu falei Para vocês Eu acho que É muito bom A gente agradecer Também pelo que a gente tem Sabe Porque muitas das vezes A gente só fica reclamando E não agradece Então tipo assim Se você não está satisfeito Com o que você tem Por que Que o universo Vai te dar mais Entendeu Então Ser grato É algo Muito essencial Para você Que quer mudar De vida Então eu coloquei Três objetivos Que quero atingir Que quero atingir Três coisas boas Que aconteceram hoje E aprendizados E gratidão do dia Tá Eu acho bom Você fazer isso Semanal No mínimo Semana média E aí eu fiz Uma reflexão Da gratidão Semanal também O que te inspirou Nessa semana Então é bom Para você pensar E aí você Monta Eu fiz isso Desse jeito Então eu posso Mudar para outra Semana Para fazer melhor Então é bom Você ver Essa evolução Também Acho muito interessante Tá Se você não quiser Fazer Tem coisa Ah eu não quero Fazer isso Tiro Sabe Eu aconselho Vocês a fazer tudo Mas se você Vê assim Ah isso daqui Eu não preciso Porque eu já sou muito disciplinada Eu não preciso disso Tira Não faça Entendeu E aí eu fiz um plano também De todos os mensais Então tipo assim Tem muita coisa aqui Não tem como eu falar Porque tem muita mais coisa aqui É Mas ele ficou um bone Bem completinho E aí se vocês quiserem Ele está disponível Eu disponibilizei ele Por R$9,90 Aqui Tá No link Não pretendo aumentar Esse valor Coloquei um valor simbólico Porque Ao meu intuito Não é lucrar E se ajudar vocês Então Foi bem trabalhoso Para fazer assim Eu demorei acho que Duas semanas Para fazer isso Porque eu queria Que ele ficasse bem completo Assim E eu falei assim Ah eu vou colocar R$9,90 Porque tem um desconto Da Q-File Eu vou estar ganhando Uns sete e pouquinho Por venda Então tipo assim Eu vi muita gente Vendendo por R$30 R$30 e pouco E com menos informações Não desvalorizando O trabalho de outra pessoa Tá gente Mas eu quis fazer um mais completo E estou disponibilizando para vocês Porém Volta a repetir Se você não quiser comprar Espere Que eu Vou estar ensinando Como você pode fazer No canvas O seu próprio Do seu jeito Tá Ah eu não quero fazer O igual da Carol Tudo bem Eu vou te ensinar Como você pode fazer Do seu jeito Usando o canvas Tá Então Eu acho que Essa foi a chave Da minha vida Então Eu fiquei meio perdida Por alguns acontecimentos Que aconteceram na minha vida E agora Eu estou voltando A ter constância E disciplina E aí Eu queria Que vocês Entrassem Nessa comigo E a gente fosse Junta nessa Para a gente conseguir Mudar o nosso hábito E ter uma vida Mais saudável E disciplinada E com isso Alcançar Todos Os nossos As nossas metas E eu queria Encerrar esse vídeo Falando algo Muito importante Para vocês Principalmente Para a galera preta Porque Eu sempre escutei Minha mãe me falando Uma coisa Que sempre me pegou Muito Que é Ah Você tem uma cabeça Muito de princesinha Você tem que saber Que a gente não tem Esse direito A gente não foi criado Para isso Ou então Ai você sonha demais Ai você não sei o que Não sei o que lá E aí depois Eu lembro que Meu sonho sempre Foi ser modelo Ai você sonha demais Isso não foi feito Para a gente Para pessoas como nós Isso não foi feito Eu escutei muito Isso da minha mãe Sabe Então da onde eu vim Isso não existe Para a gente E aí eu coloquei Muita força naquilo E acreditei E as coisas aconteceram E continuam acontecendo Na minha vida Todas as minhas metas Todos os meus sonhos E eu escuto muito Amigos meus falando Cara É pior que ela consegue Tipo Quando eu venho Com uma loucura Muito louca Assim Ai eu vou fazer Isso aqui Ai todo mundo ria Assim Ai eu fico sempre Amigo e falo Cara É pior que ela sempre consegue Por que eu sempre consigo Porque eu acredito em mim Não adianta você Querer alguma coisa Se você não acreditar Em si mesmo Entendeu Então Acima de tudo Acredite em você Entenda Que Deus não coloca Nada No coração De uma pessoa Se Você não é capaz De realizar Enfim Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Deixe o seu like Compartilha com os amigos E deixe um comentário Aqui Tá E eu vou estar trazendo Muito confiando Incrível Eu vou estar criando Muitas coisas no Canvas Tanto pra você usar Né Esse banner É esse banner Não Esse planner Que eu vou ensinar vocês A fazer pelo Canvas Pode ser Pra você usar Pra você Ou como Também Pra vender Se você quiser Né Você vai chegar lá No Q5 Vender e lucrar Com isso também E colocar um preço Até maior Né Porque você consegue Vender De boa Então é isso Beijo Até o próximo vídeo E não esqueça De curtir o canal Deixar seu like E se possível Seu comentário Beijo da Carol